e ai aí o clitinho você tá fazendo aqui coitinho e aí mano ah mano eu me lembro que eu sou quase um menino no acidente que roubar dinheiro eu não sei que acontecer todo mundo me roubo me prenderam mano oxe é um poucożone por esses policiais policiais merda eu quero sair daqui agora e irã você tá aí também tô também também quero fugir de bosta verdade não tem nada que a gente pode conseguir sair aqui fica que eu tenho que mostrar o que eu tô a boca policial que atrasou a gente tem que pensar o plano o miguel tá solto ou bom então não será que ele pode vir ajudar a gente é verdade eu vou ver que o pessoal deixa eu sair daqui para falar com o telefone eu tenho que fazer deixa eu lá falar com o pessoal tem uma mina aqui isso por dentro da gente a gente é de brilho o policial abre a porta aqui rapidinho que foi que foi eu posso conversar com meu amigo pode nem não fala coisa sobre tentar sair ou eu te mato tá bom meu deus cadê cadê o telefone vixi meu Deus saiu do jogo cadê o telefone desgrama aqui ó tá bom tá bom a gente vai te salvar a gente foi precisando nem motiva desgrama conversar com os amigos e aí e aí e agora agora por frente sempre rápido bora corre 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 vai lá e tenta desmaiar ele a gente não dá um tiro da gente ai caramba deixa eu ir atrás dele ai que isso me solta desmaii Miguel pode vir deixa eu abrir a cela Luiz eu vou abrir a cela gente ai vocês chegaram chegamos a gente vai abrir a prisão aqui essa prisão feia da peste a prisão feia pronto vamos o que você fez com o policial eu desmanei ele ah você meio que quebrou o osso caramba vistas tem que tomar cuidado meu deus a gente despedaçou aqui verdade vamos lá o policial ta todo desmaiado também acho que a gente pode conseguir fugir verdade vicha miséria a sirene atenção atenção desmaiaram policial vamos ajudar ele pega todas as armas meu deus olha para lá olha para lá o Luiz meu deus somou de prisão corre atrás deles corre galera meu deus corre ai vai barfreds eles estão vindo não vocês não vão fugir vai barfreds vai 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 não podemos não podemos ficar aqui vai 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 vamos vai para frente ah eu parei de querer vem vem aqui eu não vou desistir de vocês vem vem meu deus ele ta atrás de mim sai daqui corre vai 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 a casa entra vamos vamos para o policial ta aqui vai entra 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 branca a porta tira esses policiais dai vai ae abre essa porta onde que eu não tire dessa porta? ae será que temos seguros aqui? Não sei, hein, Luiz. Ai, peraí. Vamos sair daqui logo. Aqui é a nossa casa, Globo. Quando eu saí daqui? Poxa, é, é. Eu confundi essa aqui com a outra casa. Tem um pouco de trabalho. Tem um dia que eu... Tem uma ideia. Só vou lá em cima e vocês pegam ele. O que é isso? O policial entrou aqui. O policial entrou aqui. Oi, Clint. Ah, será que esse policial fez? Toma. Clint! O que você fez? Não tem um policial. Clint! Eu vou tentar aguardar ele. Clint, acorda. Você está bem? Não, Clint. Você está bem? Acorda, amigo. Amigo! Acorda! Não, Clint. Não tem um policial. Essa é a cabeça dele. Acorda. Você não vai acordar. Ele vai acordar. Clint, acorda, mano. Já era. Ah, não. Ai, que raiva desses policiais, temos que matar eles Não é verdade, peguei aqui uma arma do policial que morreu E vou Não, o Clayton morreu Clayton morreu um amigo que a gente gostava do site dele Foi verdade, eu não tô Ai, o que que a gente vai fazer? Vamos ver que ele tem que tomar cuidado Que isso, ele entrou Toma Sai aqui Você, não veio machucar meus amigos Você não vai tirar em mim, cara Você não vai tirar em mim Au, que doeu Você tirou em mim, seu bosta Não mexe com meu amigo Quê? Ah, pux Ah 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 Matei Espera que o pessoal não entra aqui agora Eu vou fazer um problema, já não Ah Deixa eu ver aqui que tem umas armas pra ajudar meus amigos Deixa eu ver aqui Hum Ah Tô tentando achar uma arma Ah Entrei aqui Ah Agora você vai ver Você entrou aqui Entrei Ah 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 Toma Toma esse tiro Eita, vira O que? O que? O cara do senhor como? Diziano Toma Toma Você não vai ficar vivo Toma essa Toma 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 Acabei Uap 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 Ah Toma Uap 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 Moeu Otário Vou pegar a arma Para se proteger Pega Ai Desci ali embaixo Galera Matei mais um policial tava ali em cima, eu nem consegui entrar mas eu não tinha botado ele que bom, cara agora estão aviso quem tá ligando? peraí, tem gente ligando agora Cleitinho? amigo Miguel? não, você tá você tá você tá preso também? a Borfense também tá aí? o Irã? nossa a gente vai te salvar ah, o policial entrou não vai atirar em mim ah, minha perna desgrava solta minha mão morreu ai, eu acho que ia morrer eu acho que ia morrer mesmo tá a gente vai ter que salvar a vida our girlfriends e o Cleitinho e o Irã que se esquece também sério, eu quero abrir tá com esse problema fim fim, essa foi a série e vai para o outro lado do outro para salvar girlfriends e da igreja não girlfriends e da igreja tchau